Eu sou o verme Que vai te comer no seu caixão Espero que sua carne Seja bem macia Pra mim não ter nem o vazio Eu sou o verme Que vai te comer no seu caixão Espero que sua carne Seja bem macia Pra mim não ter nem o vazio O seu sangue é tão gostoso O bolso paredo gordinho Vai ficar mais saboroso Seu chupar de canudinho O seu sangue é tão gostoso O bolso paredo gordinho Vai ficar mais saboroso Seu chupar de canudinho Nesta escuridão No meio dos destroços Vou poder sua carne E vou ruer seus ossos Nesta escuridão Nesta escuridão No meio dos destroços Vou poder sua carne E vou ruer seus ossos Não aguento mais Não aguento mais Esta podridão Este cheiro horrível Sua decomposição Não aguento mais Não aguento mais Esta podridão Este cheiro horrível Sua decomposição Na 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 Na, na, na Na, 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 na